Muito boa tarde, está no ar o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. É notícia, é informação, é entretenimento na medida, o seu almoço muito bem servido, com notícias da sua região. O Prato Feito é o seu informativo do meio-dia. Pontualmente meio-dia, 26 graus e a temperatura. As principais informações da edição desta sexta-feira. Projeto que cria a Guarda Municipal em Bento Gonçalves, começa a ser debatido pelos vereadores. Projeto Pacificação nas Escolas, realiza etapa de formação avançada em Bento Gonçalves. Anunciadas as atrações da Expo Bento 2018. Projeto Fila Zero para pacientes com câncer, está em discussão na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor, abrem vagas de estágio em Bento Gonçalves. Prazo para regularizar o título de eleitor, termina quarta-feira que vem. Vacinação contra a febre aftosa deve imunizar pelo menos 604 mil animais na Serra Gaúcha. Estado deve punir estabelecimentos que vendem mercadorias e listas. Ministério Público investiga desvio milionário em concessionária de pedágio no estado do Rio Grande do Sul. Novos bombeiros reforçam batalhões no Rio Grande do Sul a partir deste mês. E no esporte, Inter deve ter Gabriel Dias na vaga de Edenilson diante do Flamengo. E Grêmio vai continuar com titulares na partida contra o Santos na Arena. Formações também da dupla Caju. Caxias ajusta últimos detalhes para jogo contra o Nova Iguaçu no estádio Centenário. E no Juventude, Exame não aponta lesão grave. E volante Jair deve ficar à disposição para jogo contra o Pai Sandu na semana que vem. São os principais fatos desta edição do Prato Feito. As principais informações, as principais matérias da edição de hoje. Vamos começar sabendo os fatos que marcaram a história do dia 4 de maio. Você ouve agora a Almanac RS com. A Almanac RS com. A história passada limpo. Hoje é o Dia Internacional do Bombeiro. O santo do dia é São José Maria Rúbio. A lua é cheia e o signo é touro. Estamos no centésimo vigésimo quarto dia do ano. O dia 4 de maio na história. Em mil oitocentos e oitenta e seis, um grupo de anarquistas explode uma bomba durante uma passeata de sindicalistas em Chicago, matando onze pessoas e ferindo mais de cem. Em mil novecentos e quatro, a companhia francesa do Canal do Panamá entrega suas propriedades aos Estados Unidos. Em mil novecentos e vinte e três, entra em vigor a Constituição da Palestina. Em mil novecentos e trinta e sete, morre Noel de Medeiros Rosa, músico brasileiro considerado o criador do samba. Em mil novecentos e quarenta e nove, todos os jogadores da seleção italiana de futebol morrem após um acidente aéreo. Em mil novecentos e setenta e nove, Margaret Thatcher é a primeira mulher eleita do governo britânico. Em mil novecentos e oitenta e dois, naufraga o barco mais moderno da frota britânica, o Sheffield, após ser atingido por uma bomba durante a Guerra das Ilhas Malvinas. Em mil novecentos e oitenta e oito, cientistas norte-americanos obtêm a primeira vacina contra a raiva. Em dois mil, o vírus de computador I Love You paralisa sistemas de informática de todo o mundo, inclusive da CIA e da Casa Branca, nos Estados Unidos. Praze do dia, o costume é a força que fala mais alto do que a natureza e nos faz dar provas de fraqueza. Noel de Medeiros Rosa. Está aí o Almanac RS Com, aqui na programação da Amizade do Prato Feito. O Tempo, na sua região. Página do Tempo, na Rádio Amizade. 26 graus é a temperatura neste momento. A umidade relativa do ar em 68%. Tempo bastante quente para este mês de maio. Vamos saber da previsão com a Climatempo. Tempo, parceiro aqui do Grupo RS Com. O mês de maio começou com muita chuva no Rio Grande do Sul e também no litoral de Santa Catarina. Em 48 horas, Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul e Itapuá, em Santa Catarina, tiveram um valor que normalmente choveria em todo mês de maio. E tudo isso choveu em apenas 48 horas. Para esta sexta-feira, por causa de uma frente fria, novas áreas de instabilidade ainda vão se formar na região sul do Brasil. E mais pancadas de chuva são previstas. As áreas de divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a região da fronteira ainda vão ficar com muitas nuvens. E as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora, podendo ser fortes. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre e também todo o centro-leste de Santa Catarina, pegando a região de Florianópolis, vão ter mais aberturas de sol, mas as pancadas de chuva ainda podem vir a partir da tarde. A chuva vai diminuir em relação aos últimos dias, mas em alguns momentos ainda não se descarta algumas pancadas mais fortes. Pelo oeste de Santa Catarina e em todo o estado do Paraná, incluindo a capital Curitiba, o sol vai brilhar forte, poucas nuvens se formam, faz bastante calor à tarde e não tem previsão de chuva para esta sexta. A mínima prevista para Florianópolis é de 21 graus e 20 graus em Porto Alegre. Em Curitiba, a máxima prevista é de 26 graus. Está aí a previsão do tempo com o pessoal da Climatempo. Vamos ampliar a previsão agora com o Dariano Moraes. O tempo abafado predomina nesta sexta-feira no estado. Conforme a Metsul Meteorologia, muitas nuvens permanecem no oeste e no sul, onde a chuva não dá trégua há três dias, mantendo as precipitações para hoje em vários pontos. Nas outras regiões, o sol aparece acompanhado de nuvens e a tendência de períodos nublados. A região norte do estado terá a menor possibilidade de nebulosidade. A instabilidade segue concentrada no oeste e sul, resultado da permanência do bloqueio atmosférico associado a uma massa de ar quente. Em função disso, a temperatura continua acima da média para o mês de maio, assim como a sensação de abafamento. Porto Alegre terá uma sexta-feira com tempo seco e as marcas devem ficar entre 19 e 30 graus. Em Bento Gonçalves, o comportamento da sexta-feira será de sol com muitas nuvens. Pode haver o registro de chuva à tarde ou à noite. A temperatura varia entre 15 e 27 graus durante o dia e a média de 20 graus à noite. Para sábado, a tendência é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E no domingo, sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura para os dois dias vai variar entre 15 e 26 graus. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Tariano Moraes. O Tempo, na sua região. Página do Tempo, na Rádio Amizade. Começaram nesta semana as obras do novo presídio de Bento Gonçalves. Primeiro trabalho é de terraplenagem. Novo presídio terá 420 vagas e vai substituir o atual no centro da cidade. O prédio será erguido no bairro Barracão. Depois, será erguida a estrutura em módulos. A tecnologia da construção é própria da empresa Verde, a mesma que ergueu o complexo prisional de Canoas. O prazo previsto para a conclusão desta obra é de 10 meses. O custo da obra é de cerca de 30 milhões de reais que serão pagos com a permuta do prédio do Dair, aqui de Bento Gonçalves, avaliado em 19 milhões de reais. E os outros 11 milhões de reais restantes serão pagos com recursos do Fundo Estadual de Gestão Patrimonial. Começaram as obras do novo presídio aqui de Bento Gonçalves, prazo de entrega de 10 meses. Começou quarta-feira, as obras. Os primeiros dois meses é somente obras de limpeza do terreno, terraplenagem, enfim. Projeto Pacificação nas Escolas realiza etapa de formação avançada em Bento Gonçalves. Mais uma etapa do projeto institucional Pacificação nas Escolas, um olhar restaurativo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, foi desenvolvida entre os dias 23 e 27 de abril, com a formação avançada proporcionada a 25 educadores das redes públicas e privadas do município de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Santa Tereza. O projeto piloto na Serra Gaúcha e coordenado pelo promotor de justiça, Elcio Rosmini Menezes, envolve 18 municípios de 5 comarcas da região. Tendo iniciado em março de 2017, viabilizou a formação de 168 facilitadores em círculos de construção de paz, com a finalidade de atuarem preventivamente na temática restaurativa junto aos alunos, pais e educadores das escolas da região. Com a parceria das Secretarias Municipais de Educação, da 16ª Coordenadoria Regional de Educação, as formações foram realizadas por profissionais vinculados à Escola Superior da Magistratura, prevendo para o ano de 2018 a realização de mais três etapas de formação em círculos resolutivos, que serão realizados nas comarcas de Carlos Barbosa, Garibaldi e Nova Prata. A formação do grupo de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Santa Tereza teve a participação e apoio da coordenadora do projeto Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência nas Escolas Luciane Manfro e da equipe de trabalho da Secretaria Estadual de Educação, reforçando o elo existente entre os projetos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e também do Governo Estadual na Educação. Anunciadas as atrações da Expo Bento 2018. Quem vai trazer essa informação é Gerson Lear. A diretoria do SIC, Bento Gonçalves, entidade promotora e direção da Expo Bento, reuniram imprensa na noite de quinta-feira para anunciar as atrações da 28ª edição do evento, que se realiza em junho próximo. Além dos 30 mil itens ofertados por 400 expositores, o visitante terá a oportunidade de assistir apenas pelo valor do ingresso aos pavilhões de exposição, shows como Demônios da Garoa, Ney Vansória, Joca Martins e Rodrigo Soltam, entre tantos outros. Uma das novidades desse ano é o projeto Tá Na Mesa, com aulas show, cozinha gourmet e, sobretudo, oficinas para criança, que para a aprovação dos pais terá enfoque na alimentação saudável. Quem fala sobre a expectativa para a abertura da feira é o diretor-geral, Leucir Glovac. A gente está aí já se preparando, a próxima semana a gente já está começando a fazer toda a parte da montagem, de todos os estantes, e é o primeiro passo que a gente tem aí para o começo da Expo Bento, que acontecerá no dia 17. A gente tem uns 30 dias antes aí, um trabalho agora começa a ser árduo, porque a gente tem que estar monitorando tudo aquilo que a gente planejou e programou durante todo o ano, para que aconteça então do dia 7 ao dia 17 de junho aí nos pavilhões da Funda Parque. É uma preocupação da Expo Bento também, que tem um mix bem variado para o nosso público visitante. A gente proporciona aí mais de 400 expositores e eles oferecem mais de 30 mil opções de compra para Expo Bento. O nosso público visitante, ele gosta desse mix, porque a gente tem na pesquisa feita pela Universidade Ux de Caxias do Sul, que o ticket médio de nosso visitante é de 200 reais. Dessa forma, a feira pretende movimentar 40 milhões de reais em negócios. Quem também comenta sobre o mix, sobre os atrativos da Expo Bento, é o diretor de comercialização José Carlos Orteia. Estamos aí superando 96% do total da feira comercializado, alguns projetos já finalizados, como é o caso da gastronomia, a moda, e estamos finalizando o restante. Ainda temos espaço para quem quiser participar, então depende do segmento que queira participar. A empresa poderá nos constatar, que veremos dentro da possibilidade onde ele se encaixa na finalização, porque sempre buscamos um mix de produto equilibrado. Nós temos nove projetos que atendem todos os segmentos vivos da nossa comunidade. Claro que temos novidades em termos de expositores e empresas, e outros remanescentes que são fiéis a todo o tempo, a todas as edições da feira. Quem for à Expo Bento vai encontrar desde a agulha até o automóvel zero quilômetro, essa é a proposição. Com certeza, a agulha, o pequeno brinco, passando por construção, decoração, empreendimentos imobiliários, a moda, caros nacionais e importados, tudo isso vamos ter na Expo Bento. Está aí, portanto. A Expo Bento transcorre nos pavilhões da Fundapark, em Bento Gonçalves, entre 7 e 17 de junho. da Central de Conteúdo, Gerson Lennart. Obrigado, Gerson Lernart. Aqui na programação da amizade, no Prato Feito, trazendo informações da Expo Bento 2018, que teve suas atrações confirmadas, divulgadas. Você fica sabendo tudo aqui no Prato Feito. Prazo para regularizar o título do eleitor termina na quarta-feira que vem. Vamos conferir essa matéria. Termina, quarta-feira, dia 9 de maio, o prazo para tirar o título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral. O comparecimento aos postos de atendimento da Justiça Eleitoral é obrigatório para quem completa 19 anos até a data do pleito e ainda não possui título. E também para quem está com a inscrição eleitoral cancelada, por não fazer o cadastramento biométrico obrigatório, por exemplo, em algumas cidades. De acordo com o Ricardo de Abreu, chefe da 8ª Zona Eleitoral de Bento Gonçalves, é recomendável que se faça, inclusive, um agendamento no site do Tribunal Regional Eleitoral. Importante agora que inicia o ano eleitoral, aos eleitores que ainda não têm título eleitoral, existe o prazo do dia 9 de maio para fazer novas inscrições, transferências de outro município para Bento Gonçalves, Monte Belo, Pitubaneira e Santa Tereza, transferências entre esses municípios, eventualmente o eleitor está no município e quer transferir para outro, e também atualização de dados cadastrais, alteração de endereço, alteração de local de votação que o eleitor necessita ou deseja fazer, ele tem até o dia 9 de maio agora para fazer para esta eleição. Após o dia 9 de maio, a única possibilidade de movimentação cadastral é a segunda via do título eleitoral. Então, esta vai até muito bem próximo da eleição, cerca de 10 dias antes da eleição, ainda é possível fazer uma segunda via do título. Então, não há pressa com relação a obter uma segunda via do título eleitoral. Mas as demais situações que eu acabei de falar têm o prazo do dia 9 de maio. Com relação à documentação que o eleitor sempre necessita e pergunta para a gente, o que eu preciso levar? A documentação para qualquer atendimento no eleitoral, ela é sempre a mesma. Você traz a identidade, o CPS e o comprovante de residência. Então, a identidade, na verdade, é um documento de identificação. A identidade é o que normalmente se porta. O que é importante falar aqui é que não vale para o primeiro título a carteira de motorista. A carteira de motorista, ela não tem todos os dados do eleitor. Então, é importante que seja ou a certidão de nascimento, de casamento, a carteira de trabalho, ou a identidade, ou o passaporte novo, que já tem dados atualizados de filiação e tudo mais, porque o passaporte antigo também não dá. Mas esses documentos que eu falei é possível, então, para a identificação do eleitor. Mais um número do CPF, mais um comprovante de residência. Se o eleitor já tem, já está naquele prazo de fazer o alistamento militar obrigatório, ele também tem que trazer para nós a comprovação do alistamento militar feito. Só o único detalhe é essa aí do alistamento. Então, qualquer atendimento no eleitoral vai necessitar desses documentos aí. A biometria é um procedimento que está sendo feito no Brasil inteiro e alguns municípios, esse cadastramento das digitais, fotografia, assinatura, ele é obrigatório. Nós aqui da oitava zona eleitoral já fizemos em Monte Belo, Pinto Bandeira e Santa Tereza. Falta fazer dos eleitores de Bento. No entanto, não é obrigatório para os eleitores de Bento o comparecimento para esta eleição deste ano. O que a gente tem recomendado é que aquele eleitor que tem um tempinho, que está de folga, já providencia, vem aqui, faz o agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, agende seu atendimento, vai lá, escolhe o dia, a hora, a agenda e aí os agendados, eles têm prioridade aqui para o atendimento. A gente sempre faz o chamamento daqueles eleitores de acordo com a hora de agendamento e eles são atendidos antes daqueles que simplesmente chegam aqui no cartório, pegam uma senha e ficam aguardando. É importante a utilização do agendamento nesse sentido, né? O eleitor que dispõe daquele horário específico, naquele dia, então ele faz o agendamento e vem aqui e aí ele tem essa prioridade no atendimento. A biometria também, se o eleitor vier fazer esse cadastro das digitais, fotografia, assinatura, os documentos são os mesmos. É o documento de identificação, o CPS, comprovante de residência. Então, são essas as informações que a gente deve passar. Então, o eleitor que está com um tempinho disponível, passa aqui no cartório, faz o agendamento primeiro no site, passa no cartório, já aproveita e faz. Às vezes, está passando aqui próximo do cartório, olha para dentro ali, se não tem muita gente, já senta ali, já pega uma senhazinha e vai ser atendido tranquilamente, já está feito. Aí, quando for obrigatório, nos próximos anos, a partir de 2022, todo mundo vai ter que estar cadastrado. Então, já se antecipou, já fez e já está feito. O prazo também inspira, no dia 9 de maio, para quem quiser mudar o domicílio eleitoral, para pessoas que queiram registrar deficiência visual ou de locomoção e para transexuais ou travestis que queiram fazer alterações no nome social. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Bruno Mesomo. Nós estamos com o Prato Feito, aqui na programação da Rádio Amizade. A meta da campanha de vacinação contra a febre aftosa deste ano é imunizar pelo menos noventa e três municípios, noventa e três por cento da população de bois e búfalos na Serra Gaúcha. Atualmente, a região conta com cerca de seiscentos e cinquenta mil animais distribuídos em mais de vinte e oito mil propriedades. O prazo de vacinação se estende por todo o mês de maio. Só os três maiores municípios da região, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha, possuem juntos mais de cinquenta e cinco mil bovinos e búfalos, cadastrados em mais de duas mil e oitocentos propriedades. Desse número, Caxias do Sul é a que possui maior número de população animal, com cerca de quarenta e cinco mil animais em mais de mil e setecentos propriedades cadastradas. Farroupilha, com atualmente cerca de setecentos e dez produtores e nove mil e seiscentos animais cadastrados no sistema. Já Bento Gonçalves concentra pelo menos quatrocentos e dezoito propriedades e cerca de três mil e oitocentos animais a serem vacinados. Porém, a inspetoria do município também atende as cidades de Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza. E juntas, somam cerca de dois mil animais. O próprio produtor deve comprar os frascos das vacinas diretamente nas agropecuárias cadastradas e, após imunização do rebanho, deve ir até a inspetoria veterinária do município para apresentar a nota fiscal de compra, informar a data de aplicação e a qualidade dos animais vacinados. Caso o produto perca o prazo, ele ainda pode realizar a vacina até o dia sete de julho, desde que comprove, por meio de nota fiscal, que comprou a vacina ainda dentro do mês de maio. Não aplicar a vacina carreta a multa de mil cento e vinte e oito reais com cinquenta e oito centavos, além de um adicional de dezoito reais e oitenta centavos por animal não vacinado. Então, vacinação contra a febre aftosa deve imunizar pelo menos seiscentos e quatro mil animais aqui na região da Serra Gaúcha. Nós estamos com o prato feito aqui na programação da Amizade. A Prefeitura de Bento Gonçalves informa que há vagas de estágio para o cargo de visitador dos programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor. Os requisitos necessários são necessários superior em andamento, curso superior em andamento, em psicologia, serviço social, nutrição, pedagogia, terapia, enfermagem, todos eles a partir do quarto semestre. A cargo horária é de seis horas diárias e trinta horas semanais, com direito a bolsa auxílio de setecentos e trinta e sete reais com noventa centavos e cem reais de vale transporte. Os interessados devem entregar até o dia onze de maio o currículo na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, localizado na Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Cidade Alta, das oito e trinta às onze e trinta e das treze e trinta às dezessete horas. Os programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor potencializam a proteção proativa e prevenção de situações de risco pessoal e social nos territórios. Incrementa a integração entre serviços, benefícios e programas. Também traz novas estratégias para fortalecer o enfrentamento da pobreza para além da questão da renda. O público prioritário para o trabalho são gestantes e famílias com crianças de zero a três anos, beneficiárias do programa Bolsa Família e também famílias com criança até seis anos, beneficiárias aí do benefício prestação continuada. Então, você que presta, está realizando um curso de nutrição, pedagogia ou até enfermagem a partir do quarto semestre, tem vaga de estágio aberta nos programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor aqui em Bento Gonçalves. Nós estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade. Nós vamos juntos até a uma da tarde. Depois tem o programa Sem Nome. Deputado destaca empenho do governo em corrigir valores do salário mínimo e também do Bolsa Família. Duas boas notícias para a população brasileira, especialmente para os mais pobres, foram anunciadas nos últimos dias. A primeira é de que o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.002 para valer no ano que vem, 2019. Atualmente, o valor está em R$ 954. Será a primeira vez que o salário mínimo, que serve de referência para 45 milhões de pessoas, ficará acima de R$ 1.000. A outra boa notícia é um aumento de 5,67% no valor do Bolsa Família, já a partir de julho deste ano. Com isso, o valor mensal passa dos R$ 177,71 para R$ 187,79. O reajuste vai provocar uma suplementação orçamentária de R$ 684 milhões este ano. O deputado gaúcho Darcísio Peronde, do PMDB, vice-líder do governo na Câmara, destacou o empenho do executivo em atender os mais necessitados. Notícias boas para todo o Rio Grande, especialmente para as pessoas que sofrem mais. O governo federal aumentou o Bolsa Família. Será a partir de julho quase 6% de aumento. É o segundo aumento. O primeiro foi fim de 2016, com 12%, o outro governo não o fazia, e agora com quase 6%. Isso assegura maior poder de renda e de compra de que tem Bolsa Família. Países onde tem desigualdade precisam de programa de compensação. Essa é uma ótima notícia. E o governo criou um programa Progredir para quem pode, quem puder sair do programa Bolsa Família e ter uma atividade, poderá fazê-lo. Esse programa está avançando. A segunda notícia é de que houve aumento do salário mínimo, passou de R$ 1.000 e é o maior salário mínimo de todos os tempos. Além do combate à fraude no sistema de concessão do Bolsa Família, o governo conseguiu acabar com as filas de espera. Para receber o benefício, antes demorava nove meses. Agora, só 45 dias. da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Projeto Fila Zero para Pacientes com Câncer está em discussão na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Emílio Nunes. Está tramitando na Câmara de Vereadores de Farroupilha um projeto de lei chamado Fila Zero. A preposição apresentada pela vereadora Eleonora Broilo, do PMDB, tem por objetivo zerar a fila de espera para pacientes SUS diagnosticados com câncer. Conforme a vereadora Eleonora, a ideia é dar prioridade no atendimento aos pacientes nas unidades básicas de saúde do município. Bem, na realidade, o projeto Fila Zero é um projeto de aceleração, de priorização para o paciente oncológico nas unidades básicas e na Secretaria de Saúde do município de São Roupilha. Ele se refere, então, uma vez que o paciente fez o diagnóstico nas unidades básicas, né? Porque se refere ao paciente do SUS de câncer, ele deve ter seu encaminhamento tanto para um especialista quanto para os seus exames de estadiamento dentro de setenta e duas horas. Claro que nós temos plena consciência de que isso tudo dentro daquilo que pode ser feito no município de Farroupilha. Todos os exames e encaminhamento que podem ser feitos dentro do município de Farroupilha. Nós entendemos que é um programa de implantação fácil, claro que vai precisar de algum tempo para que seja implantado adequadamente, tudo. Nós sabemos também que a Secretaria daqui tem bastante preocupação com o paciente oncológico, que ela já está se adequando a esse tipo de situação, mas nós queremos que essa situação fique no papel, não apenas que ela seja perpetuada, não para essa administração apenas, mas também nas administrações vindouras, sendo uma lei, né? Dentro da nossa cidade. O projeto está sobre análise das comissões da Casa Legislativa e deve ser votado nos próximos dias. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS com Emílio Nunes. Ok, obrigado Emílio Nunes. Trazendo informações de Farroupilha aqui na programação da Amizade, aqui no Prato Feito. Projeto que cria a Guarda Municipal em Bento Gonçalves, vai começar a ser debatido na Câmara de Vereadores na segunda-feira. Quem tem essa informação, quem tem esse destaque, é o Rogério Costa Arantes. Os vereadores de Bento Gonçalves devem começar a analisar o projeto de criação da Guarda Civil Municipal, uma das prioridades na gestão do Secretário de Segurança do município, José Paulo Marinho, na próxima sessão a ser realizada na segunda-feira. O projeto prevê a criação de 20 cargos para os guardas, que poderão atuar com a utilização de armamentos. Marinho afirma que a intenção da Prefeitura é que os primeiros guardas comecem a atuar ainda neste ano. Mas o mais provável é que eles estejam habilitados somente em 2019. Isso porque depois que o projeto for aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito, a administração deverá realizar um concurso público para o provimento dos cargos e depois de aprovados no concurso, os futuros guardas deverão passar por um treinamento que deve durar pelo menos 600 horas. Para o secretário, isso deve ocorrer a partir do segundo semestre deste ano. E ele acredita que o curso deve ser ministrado em Bento Gonçalves, em uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Brigada Militar. Sim, prevê isso através do Departamento de Ensino e Treinamento da Brigada Militar, a Brigada formar os nossos guardas. A Guarda Municipal terá a tarefa de proteger os bens, serviços e logradouros públicos municipais e outras instalações do município. Assim, entre as competências previstas no artigo 6º do projeto de lei, além das atribuições de defesa patrimonial, a Guarda poderá atuar preventiva e permanentemente para a proteção sistêmica da população, exercer as competências de trânsito que lhe forem atribuídas, colaborar com a pacificação de conflitos e cooperar com os demais órgãos de segurança. Dessa maneira, Marinho pretende fazer com que, inicialmente, os guardas trabalhem em colaboração com a Brigada Militar. A minha ideia é o seguinte, 10 guardas, tu colocar tipo das 9h30 da manhã até as 4h30 da tarde, e mais 10 guardas das 4h30 da tarde até a 1h da manhã. Por quê? São os horários onde que nós verificamos o maior índice de ocorrências e montar uma parceria de distribuição do efetivo, para não ficar sobreposto. Daqui a pouco tu tem X guardas no local e brigadiana também, onde que não haveria necessidade de estar os dois. Mas sim, eu cobri uma área, ele cobri outra área, e assim cobri uma área maior do município. O projeto estabelece 5 graus de hierarquia na corporação. Dois para oficiais, o comandante da guarda e o inspetor-chefe, e três classes de graduados, todos com um cargo horário de 40 horas semanais. A remuneração inicial prevista para os guardas de terceira classe é de R$ 1.600,00 mensais. E para disputar uma das vagas, os interessados precisam ser brasileiros, ter entre 18 e 30 anos e comprovar nível médio completo de escolaridade. Além dessas definições, o secretário afirmou que trabalha para conquistar recursos federais para a compra de equipamentos e viaturas para a guarda. Nesse sentido, Marinho salienta a importância da criação de um fundo de segurança municipal, que também deverá ser apreciado pelos vereadores a partir da próxima segunda-feira. Na central de conteúdo do Grupo RS com Rogério Costa Arantes. Ok, muito obrigado Rogério Costa Arantes, participando conosco aqui no Prato Feito. É realmente a guarda civil municipal aqui em Bento Gonçalves. E terá um importante trabalho de abordagens, de fiscalização. Abordando pessoas nas ruas durante a noite, durante o dia também. Mas principalmente... Durante a noite, onde os bandidos acabam andando mais facilmente. E terão poder de prisão também. E andarão armados. Está aí, portanto, a guarda civil municipal. O projeto começa a ser votado na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves na segunda-feira. Quero mandar um grande abraço, um grande alô para você que está assistindo, você que está acompanhando o Prato Feito. Mandar um grande beijo, um grande alô para a Lari Oliveira. Um grande alô para o Vinícius do Nascimento. Para a Luana, para o Jaimir. Para a Maria Eduarda Cabral, obrigado pela audiência. Pela Nathalie Ché. Adriana Nunes, a Sinara Pacheco. Muito obrigado aí pela audiência, pela sua companhia. Você está muito bem informado. A Cecília Ribeiro. Estão acompanhando, estão interagindo aqui conosco na nossa programação aqui, o Prato Feito. Prato Feito, que vai ao ar sempre de segunda a sábado. Aqui na Rádio Amizade também, no Facebook, no leov.com.br, Facebook, barra portal Leovê. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações para você, aqui da região da Serra Gaúcha. A informação bem servida para você. Prato Feito, na Amizade. Doze horas, trinta e sete minutos, temperatura vinte e seis graus. Propaganda também é entretenimento. Neste sábado, a comunidade volta suas atenções para a religiosidade, a união e fé, na missa direto da paróquia Cristo Rei, a partir das dezoito horas. Faça parte deste grande momento de reflexão que une as comunidades. Fique em nossa companhia. Oferecimento Zegla, indústria de máquinas para bebidas. Travessa José Serafim Fedato, número duzentos e setenta e sete. Bairro Borgo, em Bento Gonçalves. Fone três quatro cinco cinco três oito meia oito. Pré-jornada esportiva. Falamos ao vivo, logo mais a bola vai rolar, seu time já está escalado e tem novidade na equipe. É o goleiro Sandoval, que era seu vizinho, lembra dele? É aí no meio campo, três volantes. Nada daquele quatro quatro dois losango invertido ao in, esquema que você tanto acredita. Toda vez que você precisa, nós estamos do seu lado. É só ligar o rádio ou a TV. A informação que você quer receber, a gente entrega. A Gerte, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Criativa Graf, a gráfica que melhor atende seu negócio. Façam orçamentos sem compromisso de cartões de visitas, convites, folhas timbradas, talões BI, flyers, panfletos, crachás, envelopes, receituários, banners, apostilas, copos, long drink e canecas personalizadas. Criativa Graf, solução para impressão digital rápida. Atendemos toda a Serra Gaúcha. Criativa Graf, Rua General Gomes Carneiro, trezentos e quarenta e seis, Centro de Vento Gonçalves. Fone trinta cinquenta e cinco, vinte e um meia um e WhatsApp nove 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 trinta quinze quarenta e oito. Atenção, você aposentado ou pensionista do INSS, está precisando de dinheiro? Quer trocar de carro, reformar sua casa, viajar ou até mesmo fazer um tratamento de implantes dentários? A Crédit Sim, Crédito Facilitado, pode te ajudar. Atendemos toda a região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, com dinheiro rápido e sem burocracia. Empréstimos consignados com parcelas a partir de vinte e oito reais com trinta centavos e sem consulta a SPC e Serasa. Venha conhecer as possibilidades de negociação, faça uma simulação ou ligue zero oitocentos, setecentos e cinquenta, zero zero trinta. Dinheiro na mão agora, aproveite, é a Crédit Sim. A estação mudou e nada melhor do que um edredom aconchegante e quentinho. Na Lia Colchões você encontra os melhores edredons, com os preços e condições bem especiais. Vem escolher o seu, edredom dupla face com plush, solteiro, cento e dezenove reais, casal, cento e trinta e nove reais, queen, cento e oitenta e nove reais. Venha pra Lia Colchões, vem aproveitar. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e Farroupilha. A informação bem servida pra você. Prato Feito na Amizade. Estamos de volta, esse é o Prato Feito. Jornalismo na medida. Notícia, informação na medida. Mostra as informações, hoje é dia do bombeiro, dia internacional do bombeiro. E os novos bombeiros vão reforçar batalhões no Rio Grande do Sul a partir deste mês de maio. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul conta com cento e vinte e oito novos servidores. O processo de formação foi realizado em cinco etapas. O curso foi dividido em dez turmas descentralizadas, presentes em Porto Alegre, Esteio, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, São Leopoldo, Passo Fundo e Cruz Alta. Sobre a atuação dos novos bombeiros no Estado, o Coronel Kleber Valinodo Pereira destaca a atuação dos servidores. Realmente é importantíssimo esse reforço. O Corpo de Bombeiros Militários do Rio Grande do Sul está muito feliz de receber em nossas fileiras esse reforço de cento e oitenta e dois novos soldados. Terminaram os cursos de formação em nossos polos na cidade de Santa Cruz, Cruz Alta, Porto Alegre, Passo Fundo e Beto Gonçalves. E agora estão terminando o estágio operacional e logo logo já seguirão para os seus batalhões, onde serão destinados para reforçar as nossas fileiras nas atividades de combate a incêndio, busca e salvamento, prevenção de incêndios e também atividades de defesa civil em vários municípios do Rio Grande do Sul. Ficamos muito felizes com essa formação, que é um processo que está sendo muito incentivado, está sendo muito trabalhado nessa nova instituição, que é o aperfeiçoamento e a formação de militares. E na efetividade, como que funciona esse estágio supervisionado, Coronel? Esses militares concluíram o curso no último mês de abril, estão terminando o estágio supervisionado, ou seja, reforçando principalmente essas fileiras dessas cidades onde eles terminaram os cursos, nessas cidades onde foram os polos de formação e aguardamos então, acreditamos que até na segunda quinzena de maio eles já seguirão destino para as unidades onde eles devem ser classificados. Já tem ideia de quais cidades vão receber esses novos servidores? Nós temos, a ideia é que a gente consiga atender todos os batalhões, né? Então, nós temos uma previsão aí para que todos os batalhões sejam contemplados, né? Claro que não na mesma quantidade, mas existem batalhões aí que têm alguns problemas um pouco maiores aí de prevenção, o número de ocorrências é um pouco maior, mas a ideia é que a gente consiga contemplar todos os batalhões aí com alguns militares para reforçar as nossas fileiras. E já está em andamento um outro concurso público, né, Coronel? Exatamente, estamos em andamento e contando com a entrada de mais 450 soldados, né, que devem terminar o processo seletivo e iniciar o curso já no segundo semestre. Então, é uma perspectiva, né, muito boa aí para essa nova instituição, para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, onde 450 soldados estarão entrando aí nas nossas fileiras e também 50 oficiais. Então, no segundo semestre aí nós já teremos aí mais um reforço, né, de 500 homens só aguardando o término do curso para trabalhar aí nas nossas fileiras. Aproximadamente, né, nós dependemos da data de início do curso, mas acreditamos que esse processo seletivo ele possa se encerrar e a partir do mês de julho, talvez agosto, né, esses militares já estejam cursando e a previsão é em torno de oito meses, aproximadamente oito meses, né, de curso e na metade do ano que vem, então, eles já devem estar prontos aí e a destino nos novos batalhões. E referente a esse novo concurso público para bombeiros aqui no estado do Rio Grande do Sul, a expectativa é chamar todos os aprovados, coronel? Nós aguardamos esse posicionamento da Secretaria de Segurança. Estamos preparados, né, estamos preparados para recebê-los, né, todos de uma vez só. Inclusive, já montando novas salas de aulas, né, em todos os batalhões. A ideia é que a gente também descentralize, não fique só centralizado na Academia de Bombeiros Militares em Porto Alegre, a gente consiga descentralizar mais. Assim como nós fizemos no primeiro momento, né, em torno de cinco cidades, nesse segundo momento a gente quer abranger todos os batalhões, ou seja, que cada batalhão receba um curso de formação. E então estamos nos preparando para isso, caso haja uma sinalização positiva por parte da Secretaria, do ingresso de todos, né, de uma única vez. Coronel, e para a gente finalizar, quais serão os próximos desafios aí para a corporação do Corpo de Bombeiros aqui no estado do Rio Grande do Sul? Estamos mudando, né, a modalidade do nosso curso técnico de segurança pública, ou seja, o curso de sargentos. Estamos fazendo uma plataforma do Corpo de Bombeiros, uma plataforma de educação à distância, ou seja, uma inovação no cenário estadual e no cenário federal também. Então acreditamos que o curso de habilitação, ele pode ser feito, né, através da modalidade EAD, porque, na verdade, todos nós ganhamos, né, ganha o militar que não precisa deslocar da sua cidade para fazer o curso presencial na Academia de Bombeiros ou em algum polo educacional, ganha a instituição também que não precisa retirar esse homem da linha de frente, ou seja, do combate das suas atividades, né, e nós crescemos também com essa revolução, na verdade, essa inovação no cenário educacional, né, das escolas militares. Então adotamos a plataforma EAD, estamos montando uma plataforma única e exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar, já recebemos aqui a presença, né, a visita de vários militares de outros estados, né, para pegar essa ideia inovadora que o Corpo de Bombeiros está lançando, e estamos num processo, então, seletivo, fazendo as provas físicas, né, desses militares e a ideia é que a gente consiga fazer um curso para 600 homens, né, de uma vez só uma plataforma que consegue abranger aí um curso de qualificação para 600 militares. Então, uma forma muito mais rápida de qualificação do nosso efetivo, né, e a partir daí, então, dar o primeiro passo, né, para que a gente consiga utilizar a modalidade EAD para cursos de aperfeiçoamento também. Então é um novo momento de aprendizado, visando sempre a qualificação do nosso militar. O Rio Grande do Sul terá 128 novos bombeiros e, na metade do ano, terá novo concurso público e mais servidores estarão atuando nas corporações, nos batalhões aqui no estado. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Bruno Mesomo. Estamos com o Prato Feito aqui na programação da Amizade. Informações de Segurança Pública de Caxias do Sul, Michael Reck. Um homem de 40 anos, identificado como Luiz André Lins Paliano, foi preso em flagrante por porte legal de arma de fogo na tarde desta quinta-feira, na Avenida Rio Branco, em frente ao quartel, em Caxias do Sul. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, a Brigada Militar recebeu uma denúncia de que três indivíduos iriam realizar roubos utilizando uma van branca. A partir daí, os policiais começaram as buscas pelo veículo na região. Os suspeitos foram localizados em frente ao quartel do Terceiro Gai, onde a guarnição ordenou que o condutor parasse e não foi atendido. Por isso, foi iniciada uma perseguição. Os indivíduos não conseguiram ir longe por causa da intensidade do trânsito no momento da ocorrência. Durante a abordagem, os indivíduos apresentaram resistência, se negando a descerem do veículo. Em revista pessoal aos suspeitos, foi encontrada na cintura de Palhano um revólver calibre .32 com cinco munições intactas, além de uma faca sob posse do outro indivíduo que estava na van. Ao ser indagado, Lins relatou que em sua casa teria mais munições. Na residência, foram encontrados cartuchos de calibre .38 e uma munição de calibre .357. Todos os indivíduos foram encaminhados à Central de Polícia Civil para o registro. Palhano foi autuado e preso em flagrante por porte legal de arma de fogo. E um foragido foi preso pela Brigada Militar enquanto comprava drogas na Vila Amélia, em Caxias do Sul. O fato aconteceu durante um patrulhamento de rotina na rua José Perini, através da Companhia de Operações Especiais da Brigada Militar. Três indivíduos foram apreendidos, dentre eles um menor de idade de 17 anos. O local da apreensão foi em uma residência, que já é um ponto conhecido por venda e consumo de drogas ilícitas. Em revista ao local, foram encontradas cerca de 60 pedras de crack. Segundo informações da polícia, um dos presos estava foragido da justiça. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Maicon Rec. Obrigado Maicon Rec pelas informações. Bandidos invadem residência e fazem família de refém em Farroupilha. Emílio Nunes. Uma família passou por momentos de terror na noite desta quinta-feira, dia 13, em Farroupilha. Isto porque três homens armados invadiram a residência onde eles vivem, no bairro América, amarraram as vítimas e roubaram objetos de valor e o veículo da família. Conforme informações da Brigada Militar, o trio chegou na residência, localizada na rua Luiz 11, por volta das 19h. Armados, os bandidos renderam a família e os amarraram com fita, além de amordaçar com panos. Os homens roubaram alguns objetos de valor, estimado em cerca de 30 mil reais, além do veículo de truém C4 placas de Farroupilha. O trio fugiu com o C4 e um veículo gemeácita, de cor prata, que dava suporte para o grupo. Uma vizinha encontrou e libertou a família. A Brigada Militar fez buscas pela região, mas não conseguiu encontrar os suspeitos. Também na área da segurança pública, tivemos um roubo a pedestre ontem, na rua São João Calabria, no bairro Belvedere. Um homem de 26 anos teve a sua mochila, o celular e a sua carteira roubada. Conforme informações da vítima, ele voltava da faculdade quando um homem armado lhe abordou, anunciou o assalto. Ele fugiu, levando os pertences da vítima, como cartões de crédito, documentos e também a mochila. Na área do trânsito, movimento bastante intenso nas nossas rodovias, 453 para quem trafega entre Farroupilha e Bento e 122 para quem trafega entre Farroupilha e São Vidalino e também entre Farroupilha e Caxias. Conforme informações do Grupo Rodoviário Estadual, não temos nenhuma ocorrência nas últimas horas. Com informações da área da Segurança Pública, da Central de Conteúdos, do Grupo RS com Emílio Nunes. Ok, obrigado Emílio Nunes. Informações da Segurança Pública de Bento Gonçalves. Uma mulher foi assaltada no bairro imigrante aqui em Bento Gonçalves. Segundo o boletim de ocorrência, ela estava caminhando em via pública quando uma moto com dois homens encostou, sendo um deles armado. Ele anunciou o roubo e a bolsa da vítima foi levada com documentos, chaves, cartões, óculos, entre outros objetos roubados pela dupla. Os bandidos fugiram em direção ignorada e foram apresentados objetos que foram apreendidos no anexo do Presídio Estadual de Bento Gonçalves na Delegacia de Polícia. Foram localizados um aparelho celular e duas garrafas PET contendo líquidos brancos com bebidas artesanais. Assim foi efetuado o boletim de ocorrência na DPPA de Bento Gonçalves. E uma equipe da Polícia Rodoviária Federal efetuava patrulhamento de rotina pela BR-470 quando abordaram o veículo Corrier, placas de Bento Gonçalves, no quilômetro 209. Mediações do acesso à comunidade de São Valentim. Motorista de 37 anos, passou pelo teste do bafômetro e deu resultado positivo. Condutor foi conduzido até a delegacia por embriaguez ao volante. Pagou a fiança de R$ 1.500 e foi liberado. E um apartamento foi arrombado no bairro São Roque. A vítima que mora no residencial informou que ocorreu um furto, arrombamento. Foi constatado que a porta estava arrombada e do imóvel foram levados televisão, perfume, cobertor, entre outros objetos. A moradora informou em boletim de ocorrência, ainda que outro apartamento do prédio também foi arrombado. Na central de conteúdo do Grupo RS com Bruno Mesomo. E as informações de segurança pública aqui de Bento Gonçalves. Um grande abraço para você que está participando, está assistindo, está acompanhando o Prato Feito. Rita de Fátima, a Marta Oliveira, a Tati Garcia, a Lari Oliveira. O pessoal participando aqui. O pessoal interagindo. Cecília Ribeiro. Enfim. Um grande número de pessoas nos acompanhando. No Facebook. Você pode participar, pode deixar seu recado. Pode convidar seus amigos para assistir. Enfim. A trilha identifica. É hora das informações. Do esporte. Ricardo Gatelli, com informações da dupla Caju. O Caxias deve ter mudanças para enfrentar o Nova Iguaçu. O volante Gilson pode aparecer como novidade no meio campo no lugar de Éder. A tendência é que o setor de meio campo ganhe reforço na marcação e potencial ofensivo com a entrada do jogador. O Caxias joga contra a equipe carioca do Nova Iguaçu no domingo, às quatro da tarde, no estádio Centenário. Se a equipe do técnico Vinc confirmar a vitória sobre os cariocas, pode terminar o turno no primeiro lugar do grupo A15. A diretoria Grenat segue com a promoção de ingressos para a partida. A cada R$ 30,00 em compras na loja oficial do clube, você ganha um ingresso de geral para acompanhar o jogo. Pelo lado Alviverde, somente ontem o Juventude juntou pela primeira vez todos os atletas do grupo principal para o treinamento. A equipe reserva do Verdão enfrentou em treino coletivo a equipe Sub-20. Com destaque para o jovem Bagé do time Sub-20, que fez um golaço atuando pela equipe principal. Hoje, o Alviverde treina em dois turnos e encerra as atividades da semana na manhã de sábado. A equipe de Julinho Camargo não joga no final de semana. Para a próxima semana, são aguardados os retornos do zagueiro César Martins, do volante Jair e do atacante Caio Rangel, da central de conteúdo do grupo RS com Ricardo Gatelli. Ok, obrigado Ricardo Gatelli. Vamos com as informações da dupla Grenal, Ricardo de Souza. O Inter entra em campo no domingo, 4 horas da tarde, contra a equipe do Flamengo, jogo no Maracanã, e tem o time encaminhado para o jogo deste final de semana. A única mudança na equipe deve ser a entrada de Gabriel Dias na vaga do machucado Edenilson no meio campo. O Colorado deve ir a campo com Danilo Fernandes, Fabiano, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado e Gabriel Dias, Patrick D'Alessandro e William Potker com Leandro Damião no ataque. Luca e Zeca ficam como opções para a segunda etapa. O adversário no Inter no domingo é o líder do Campeonato Brasileiro. Até agora, cerca de 45 mil ingressos já foram vendidos para a partida, o que indica que o Inter enfrentará um Maracanã lotado no domingo. Dentro de campo, a equipe carioca tem a expectativa de contar com Paolo Guerreiro. Ontem, o jogador foi novamente julgado no Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça, e ele havia sido suspenso no ano passado por um ano, sob acusação de doping. A decisão dos juízes no julgamento de ontem ainda não foi divulgada, mas Guerreiro está liberado e pode reforçar o Flamengo contra o Internacional. Já o Grêmio também joga no domingo, mas a partir das sete horas da noite na Arena, contra a equipe do Santos. O tricolor vai em busca da recuperação no Brasileiro, após a derrota para o Botafogo no final de semana passado, com um time reserva. Para o jogo deste final de semana, Renato Portaluppi deve manter força máxima, com o André na vaga de Jael, no ataque, o provável time do Grêmio. Tem Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel Kahneman e Bruno Cortes, Arthur e Maicon formando a dupla de volantes, Ramiro, Luan e Everton com o André no ataque. A tendência é que o Grêmio poupe alguns jogadores na semana que vem, quando enfrenta o Goiás pela Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo por 2 a 0, então tem essa vantagem na Arena e pode poupar alguns titulares na semana que vem, visando o Grenal, do próximo final de semana. Da Central de Conteúdo, Ricardo de Souza. Ok, obrigado Ricardo de Souza com as informações da dupla Grenal. Vamos conferir rapidamente um trecho da coletiva do Maicon, volante da equipe do Grêmio. E logo na sequência, a coletiva também do Cuesta. Vamos conferir só um trecho. Daqui a pouquinho está chegando o programa Sem Nome, dessa sexta-feira. Maicon, boa tarde. Boa tarde. O Grêmio fez um resultado expressivo contra a equipe do Serro Portenho, jogando bem e convencendo. A partir daí acabou ficando mais ainda na vitrine nacional, cada vez mais sendo comentado o futebol que o Grêmio vem desempenhando. Como é que esse resultado acabou repercutindo dentro do vestiário do Grêmio? Como é que vocês, jogadores, avaliam esse resultado expressivo numa competição difícil que é a Libertadores da América? E como é que isso já projeta esse jogo contra o Santos, que é um jogo importante também, já que o Grêmio quer virar essa fase da Copa do Mundo ainda em uma boa colocação dentro da tabela do Brasileirão? Então, está repercutindo muito, não só de agora, mas por todos esses jogos que a gente vem fazendo durante esses dois anos aí que a gente vem conquistando os títulos. Então, vem repercutindo bastante porque a gente está sempre jogando em alto nível. Independente de jogar em casa ou fora, a gente sempre procura manter a mesma postura, não fugir do nosso estilo de jogo, que eu acho que é o mais importante. A gente entra sempre para vencer, respeitando os adversários, porque também tem qualidade, mas a nossa equipe vem num momento muito bom, e a gente tem que aproveitar isso. A gente sabe que em casa, principalmente com o apoio do nosso torcedor, como estava a arena lotada, 45 mil pessoas, é uma energia que você tira no momento que você está cansado. Está aí o Maicon, portanto, vamos conferir o Cuesta do Internacional. O que promete o Maracanã lotado, já tem mais de 35 mil ingressos vendidos. Eu queria que você falasse, porque o Inter, a gente está vendo, está numa crescente, mesmo com a derrota contra o Palmeiras, com o empate contra o Cruzeiro. Vem mostrando um bom futebol. Eu queria que você falasse, já dá para projetar que nível o Inter chega para esse jogo. É fora, num estádio que é o templo do futebol, contra o adversário também, que é muito complicado. Bom, acho que a gente começou o brasileiro jogando bem. Tendência é fazer um bom jogo lá. Estamos, acho que no caminho que a gente quer. Mas sabemos que o Flamengo é um time difícil também, como foi o Palmeiras no Pagambu. E nós fizemos um grande jogo lá, então estamos com confiança para fazer um bom jogo. É uma vantagem, Cuesta, ter um início assim, já pegando um Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, depois tem Grêmio. É uma vantagem pegar um início complicado, teoricamente depois equipes mais fracas, ou isso também não faz diferença? Não, acho que o brasileiro é um campeonato parelho. Muitos times grandes, muitos times bons. É importante, sim, enfrentar o time difícil agora que estão. Zagueiro do Internacional. Assim a gente encerra o Prato Feito de hoje. O Prato Feito retorna amanhã ao meio-dia, aqui na programação da Rádio Amizade. Amanhã é o meio-dia apresentado pelo Dariano Moraes. Do meio-dia a uma, Dariano Moraes, com o Prato Feito, edição de sábado. E eu retorno na segunda-feira, às 11 horas da manhã, com o Patrulheiros do Rádio, aqui na programação da Rádio Amizade.